Meus amigos, hoje eu estou recebendo um amigo no estúdio e por motivo do Covid, eu não tinha mais visto, né? Já faz um ano e pouco, mas hoje ele está no estúdio. Meu amigo Mauro Sérgio Ribeiro Silva. Eu conheci o Mauro no Lions, né? A pessoa muito extrovertida, divertida, dinâmica, tudo que vocês possam imaginar de uma pessoa bacana. E hoje ele é portador de Parkinson. Eu encontrei ele uma vez, voltando de Curitiba, por motivo de ir também procurar um especialista e para ter uma confirmação mesmo se ele estava ou não estava. E eu cuidando da filha e ele cuidando da saúde dele, ele e a esposa, né? Em viagem. E hoje ele está no estúdio. Ele está no estúdio e nós vamos conversar um pouquinho sobre Parkinson, a vida dele no dia a dia, como que é, né? A pessoa que é portadora de Parkinson, como que é o dia a dia dela. E dentro de poucos dias nós teremos uma doutora no estúdio e ela estará falando sobre Parkinson. Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo ótimo, Tamir. É um prazer muito grande estar aqui com você. Pois é, uma felicidade. E ele, claro, ele me trouxe uma tulipa linda. Arrumamos um cantinho aqui para a nossa tulipa e ele vai falar um pouquinho porquê a tulipa. E no cartão está escrito assim, viver com Parkinson. Eu vivo num Parkinson de diversões. É Paulo José. Paulo José, o ator. Paulo José, que é o autor. E agora você vai falar um pouquinho porquê a tulipa. Perfeito. Vamos começar falando de flores. É, na verdade eu gostaria de ter trazido a tulipa natural para você. Mas em função do ainda calor, ela não chegou na nossa cidade. A tulipa é originária de países mais frios, né? Mais frios. É, inclusive a flor símbolo da Holanda. E foi adotada a tulipa como símbolo mundial do Parkinson. Eu acredito até, eu não conheço muito bem essa história, mas eu acredito que foi escolhida porque ela tem o cabo longo e ela balança bastante. E ela treme, então, provavelmente foi por isso que foi escolhida a tulipa vermelha. Eu costumo sempre dizer que eu estou vermelho, mas não é de vergonha. Esse é o humor do nosso amigo, né? O Mauro. Agora nós vamos saber, vamos procurar saber como que tudo aconteceu. O que que ele sentiu que ele foi em busca de ajuda profissional? E como que ele reagiu quando ele soube que ele estava com... Ele era um portador, né? E é um portador de Parkinson. Bom, Tamiris, é assim. Acho que tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E a gente não conhece ainda as causas que provocam realmente o Parkinson. Ela foi descoberta em 1817 por um médico inglês, né? James Parkinson. E apesar de fazer tanto tempo, até hoje não se descobriu, então, quais são as causas que podem originar a doença. E também, infelizmente, ainda não tem cura, né? A gente costuma dizer que a gente morre dele, mas não morre com ele, né? Porque ele não tem cura, a gente vai conviver com ele o resto da vida. Quando eu fui procurar ajuda médica, foi justamente em função do tremor que eu comecei a sentir tremores exagerados na mão esquerda. E eu fui, então, procurar ajuda médica. E, naquela ocasião, o médico, na primeira já avaliação, ele não teve nenhuma dúvida de que eu era portador da doença de Parkinson. No primeiro momento, eu não acreditei. Eu procurei não achar que era um equívoco do médico, mas não era. Aí eu procurei várias opiniões. Foi, inclusive, quando eu fui a Curitiba, né? Fiquei sabendo do médico, que era uma referência no Paraná. E aí eu fui lá e ele também confirmou tudo aquilo que os nossos médicos aqui de Morama haviam falado. Mauro é portador de Parkinson. E aí, no primeiro momento, você fica assustado. É normal. Fala, poxa, por que eu? Mas, infelizmente, eu diria felizmente, eu nunca fui uma pessoa que se deixou levar por isso. Não entrou em desespero. Não, não entrei em desespero. Eu tenho Parkinson, sim. Então, vou aprender a conviver com ele a partir de então. Eu vou procurar, através de estudos, pesquisas, o que eu posso fazer para melhorar a minha qualidade de vida, e não só a minha, outras pessoas que estão ao meu redor e que, a partir de então, eu acabei descobrindo que também era portador do Parkinson, né? Que, como a gente estava comentando antes, o sintoma mais comum, mais conhecido do Parkinson é o tremor. E ele identifica muito bem o portador do Parkinson. Mas, ele não é o único sintoma e nem todos os portadores têm o tremor. Eu sou um deles, por exemplo. Eu tinha no início, mas a medicação corrigiu muito o tremor. Eu só tremo, sim, quando eu fico nervoso, igual agora, né? Agora ele está nervoso. É, eu estou nervoso. Aí eu começo a tremer. Mas, os outros sintomas, que, inclusive, são mais incapacitantes, porque o tremor, ele é um sintoma que você tem em períodos de repouso. Você coloca a mão e ela começa a tremer. Então, você está numa situação de repouso, até descansando, e começa a tremer. Os outros, que é o principal, no meu caso, é a rigidez muscular e a lentidão de movimentos, elas, realmente, são sintomas incapacitantes. Aquele que provoca, realmente, alguma coisa na tua vida que você tem que mudar a tua atividade, como fazer, é complicado para se movimentar. Hoje, para você ter uma ideia, para mim, fazer uma caminhada, eu considero que é uma verdadeira aventura eu caminhar. Às vezes, eu olho um lacém em 200 metros, que é o meu objetivo. Até então, a gente andava 5, 6 quilômetros, né? Hoje, para mim, caminhar 200 metros é uma coisa de louco. Eu tenho que me programar, eu tenho que ter muita força de vontade. É preciso, eu preciso da atividade física. Ela é necessária para todo portador de parques. Mas é bastante complicado, porque, no meu caso, um dos sintomas que mais me afeta é exatamente a lentidão de movimentos e a rigidez muscular. A rigidez muscular provoca dores intensas o dia todo. Eu preciso muito de relaxante muscular. Enfim, eu durmo muito mal, porque eu me mexo muito na cama. Tem os movimentos involuntários também. E eu me mexo muito na cama. Então, às vezes, para mim, me virar na cama é uma loucura. Preciso de um guindaste, nem tanto. Mas preciso... Eu costumo dizer que eu tenho que me programar para me virar na cama. Então, eu acabo dormindo muito mal. Então, no outro dia, eu estou muito cansado. Às vezes, o sono bate durante o dia. Enfim, a pandemia chegou num momento, para mim, que até facilitou um pouco nesse sentido. Porque eu parei de... Deixei de trabalhar. Eu trabalhava e eu parei de trabalhar a partir do momento que chegou a pandemia. Mas quando você começou com parques, você estava no banco ainda? Não, não, não. Já fazia tempo. Eu saí do banco já fazem 22 anos. Você é aposentado, não? Não sou aposentado pelo banco. Sim. Hoje, eu sou aposentado pelo INSS, mas não pelo banco. Normal. Mas o... Eu tenho parques só há cinco anos. Há cinco, cinco anos e meio, mais ou menos, que eu recebi o diagnóstico. E eu saí do banco já em 2000. Foi quando o Banestado... Já faz anos. Foi quando o Banestado... Eu era funcionário do Banestado. Ele foi privatizado e acabou sendo adquirido por outro banco. E eu acabei precisando sair. Mas, enfim. Daí, você e sua esposa trabalham juntos. A minha esposa, na verdade, ela é professora aposentada. A minha esposa, ela... Hoje, a gente desenvolve junto. Ajuda a desenvolver. Porque, por ela estar aposentada, ela acabou deixando. Ela tem um projeto de plantio de árvores, que é o projeto Árvores da Vida. Um projeto maravilhoso, já ganhador de vários prêmios, inclusive fora do Brasil. E ela... O projeto, ela desenvolveu no período em que ela estava na escola. E hoje, um dos prêmios maiores que eu considero para o projeto é exatamente esse. Ele faz parte da grade curricular da escola, do Colégio Estadual Tiradentes. E ele... Então, existe... O fato dela ter aposentado, o projeto continuou lá na escola. E a gente vai sempre ir lá para ajudar o professor. Hoje, o projeto tem um professor exclusivo dele. Mas a gente vai lá sempre. Até porque o pessoal considera que ela é a dona do projeto. Enfim, o Laios apoia a gente bastante nesse projeto. Projeto maravilhoso. Um dia a gente vai falar sobre ele exclusivamente. Claro, claro. É muito bonito. Falar da natureza é bom demais, não é, Mauro? Mauro, e o teu social hoje, ficou bastante complicado? Olha, o social, assim, eu diria, tipo, sair de casa, por exemplo, participar de festas e tudo mais, ele realmente... Até porque a gente... Bom, nós estamos numa época... Nós estamos numa época... Por isso até que você falou... E que não existe. Que até a pandemia... Foi bom para mim nesse sentido. Nesse sentido foi bom, porque não tem festas, não tem Lions. Exatamente. Tudo acabou hoje, praticamente tudo é virtual. Virtual. A reunião virtual, para mim, caiu como uma luva. Foi perfeito. Exatamente. Mas, como eu estava te falando, o convívio social, ele acaba sendo prejudicado, sim. Porque a minha movimentação, por exemplo, se eu chego num local, eu vou ter que ficar sentado a maior parte do tempo. Você não aguenta ficar muito tempo de pé. Você já está naquela fase que está difícil de você caminhar. É, na verdade, assim... Você caminha já com um pouco de dificuldade. Mas só que, na verdade, Tamiris, a rigidez muscular e essa lentidão de movimentos, é incrível isso, porque eu não posso ficar parado. Eu não consigo ficar parado muito tempo. Eu tenho que sentar, levantar, sentar, levantar. Por isso, até que eu não consigo dormir bem à noite. Por quê? Eu deito, levanto, vou na sala, sento, levanto, vou para o quarto. Ou seja, eu tenho que me movimentar o tempo todo. E isso aí é uma situação desconfortável. Por exemplo, ontem eu fui à igreja e eu tive que sentar lá no fundo. Porque a cada cinco minutos eu tenho que levantar da cadeira, andar um pouquinho e voltar. Porque eu não consigo... A musculatura não... Você não consegue relaxá-la. Ela fica tensa. É como se você fizesse força 24 horas. Você está sendo... Forçando a musculatura. Então é bastante complicado nesse sentido. Então a vida social acaba sendo prejudicada nesse sentido. Mas, graças a Deus, a gente tem um círculo de amigos muito grande. E eles fazem de tudo porque eu me sinto bem. Ou seja, eles não me consideram uma pessoa que tem um problema desse sentido. Enfim, e assim vamos levando. Você tem um raciocínio maravilhoso. É impecável. É incrível. Eu falo mesmo que o jeito que ele vive. Nós vamos falar de vídeos. Hoje ele é produtor de vídeos. Ele achou uma forma de preencher o tempo dele com coisas boas. Hoje, que tipo de exercício que você faz? Então, eu faço... Faz terapia? Na verdade, assim, a fisioterapia é indicada. Terapia, fisioterapia. É, mas a fisioterapia. Uma atividade muito legal é fazer atividade dentro da água. Inclusive, aquela... Eu me lembro agora o nome. São aparelhos de ginástica dentro da água. É muito interessante. Porém, a pandemia atrapalhou muito a gente nesse sentido. Porque a gente hoje perdeu um pouco a condição de fazer. A fisioterapia, por exemplo, eu estou com ela parada. Eu tenho várias sessões autorizadas e não estou fazendo. Aí, eu tenho conversado muito com a minha médica sobre isso. Ela me orienta, então, a fazer caminhadas lentas para que eu não possa ter problemas com dor. E alongamento. É essencial o alongamento que siga. Então, quer dizer que se você caminhar, você fizer o exercício na água, a tua dor diminui. Olha, é curioso que a dor dentro da água, enquanto você faz o exercício... Você não sente nada. Não sente. Depois dói bastante. Mas é necessário você fazer. Sim, porque você força. Querendo ou não querer, você força. Exatamente. Porque se você não sente dor, se você sente dor, você não faz a atividade física. Dentro da água, você não sente dor. Então, você faz a atividade física. Mesmo que depois dói um pouquinho. Mauro, você falou que para... Eu sabia, eu também procurei ler um pouco, estudar um pouco, quando soube que eu iria conversar com você. E é uma verdade. A pessoa na cama dói o corpo para poder se movimentar, para se mexer, para virar de um lado para o outro. Imagina você dormir a noite toda de um ladinho só, né? Eu não consigo. Eu também sou um monte de virar na cama, né? É o contrário da minha mãe. Minha mãe é capaz de deitar de um jeitinho e acordar de manhã daquele jeitinho. Minha mãe é uma pessoa incrível. Quando a gente não sente dor, você consegue. É verdade, você consegue. Agora, a tua alimentação mudou. em que que ajuda muito a pessoa portadora do Parkinson? A união da família, o amor e o carinho dos amigos. Me fala um pouquinho dessa parte. Eu participo de um grupo de WhatsApp do Brasil todos, onde todos eles são portadores de Parkinson. Inclusive participam do grupo pessoas familiares, cuidadores e tudo mais. A gente percebe que não é comum o portador de Parkinson ter dificuldade com relacionamento na família. A grande maioria tem isso. Ele não fica nervoso? Ele não fica revoltado? Entendem. Ficam revoltados, mas vou fazer o quê? No meu caso, graças a Deus, eu tenho apoio 100% da família. A minha esposa entende perfeitamente. Ela me dá todo o apoio. Meus filhos também. Meus filhos costumam falar muito pouco sobre isso. Acho que não faz... Eles não gostam de falar sobre isso. Mas, enfim, acho que eu entendo. Acho que vai deixar o pai triste. Mas eu entendo. Quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Qual é o nome deles? O Luiz Felipe é advogado, mora em Maringá. A Ana Carolina, ela está no terceiro ano de residência medicina aqui em Marama. Que lindo. No Hospital Norospar. E a Maria Clara, ela passou esse ano também em medicina. Está começando medicina lá em Itajaí. E agora, meu filho... A minha terra, onde eu nasci. O meu filho também tem muita vontade, de repente, até vir a fazer... Trabalhar com ela. Mas isso é um projeto. Estão todos encaminhados, graças a Deus. E pessoas, com certeza, principalmente quem está ligado à medicina, sabem como que funciona tudo isso. Então, é claro que você vai ter um apoio 100% dos filhos. É. A família, eu acho que o apoio da família é fundamental. Não só da família, como de amigos. Esses dias, eu conversando com algumas pessoas, eu falei que a grande maioria das pessoas, os amigos, inclusive, ignoram o fato. E isso aí faz mal também para a pessoa. Porque é uma forma, aquela... A falta de apoio, principalmente de amigos, faz a pessoa que se sente... Sabe que tem, mas ignora. Exatamente. E aí a pessoa fica, se sente muito mal. Enfim. Então, não é o meu caso. Eu abro a boca para todo mundo. Então, quando eu tenho a primeira oportunidade de falar que eu sou portador de parques, eu falo, inclusive, na internet. Você viu, esses dias eu fiz vídeo, fiz áudios, mandei para todo mundo, eu não tenho vergonha de ser portador de parques, muito pelo contrário. Você não tem culpa? Não, e não é nem a questão de ter culpa. Eu costumo dizer assim, veio para mim, é eu que tenho que enfrentar. Mas isso não quer dizer que eu vou perder a minha alegria de viver, vou desistir de ser feliz, muito pelo contrário. É por aí mesmo que eu vou ter que lutar para que a vida para mim seja cada dia melhor. E você falou de questão de otimismo. Eu sou uma pessoa otimista de carteirinha. Eu levanto de manhã, quando eu vejo que está nublado, eu falo, é porque daqui a pouco o sol está chegando, alguma coisa nesse sentido. Eu sempre fui otimista. Sim, sim, sim. É o que eu falei. Isso acaba ajudando. Você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa muito bacana. É prazeroso estar na tua companhia. Obrigado, Thalila. É isso que eu falo, é prazeroso estar na companhia dele. Todas as vezes que eu chegava para fazer matéria no Laios, que eu era convidada, porque você já foi presidente, né? E que eu era convidada para fazer a cobertura, às vezes, de governadora, alguma coisa parecida, de uma festa. Aquelas comidas deliciosas, né? Nossa, gente, aquela torta de maçã, quando tem que ficar aquele chá. Ai, é bom demais. Tem muita coisa lá. E chucru também. Uh, delícia. Mas sempre recepcionado pelo Mauro, sempre com aquela alegria, usando o chapéuzinho. Por que você não veio de chapéuzinho hoje? Pois é, né? Eu podia... Inclusive, também, o Laios... Você fala que a tua marca é o chapéuzinho. Eu sempre lembro de você e eu lembro de você do chapéu. O Laios é outra paixão da minha vida. A gente percebe. Eu tenho o Laios como filosofia de vida. Então, pra mim, eu... Sabe? Aquela coisa que está dentro da minha alma mesmo e que... Quantos anos de Laios? Eu tenho 22 anos de Laios. Hoje, a gente, inclusive, é assessor da governadoria do distrito aqui do nosso região, que é o distrito LD6. Eu sou assessor justamente do projeto Árvores da Vida. É o único distrito no mundo que tem o projeto Árvores da Vida como assessoria. Que é um sucesso. Maravilha. Pra mim, é um prêmio. É um prêmio... É onde a tua esposa está envolvida. Exatamente. Ele foi... Como eu falei pra você, o projeto, ele hoje faz parte da grade curricular da escola, que também é um prêmio pra nós, e ele foi incluído como assessoria. E, pra mim, é maravilhoso. E eu trabalho muito isso no Laios. Implantação do projeto em outras comunidades. Em função da pandemia, é claro que isso acabou sendo prejudicado. por mais, a gente não desiste de querer levar esse projeto pro Paraná inteiro. Infelizmente, a pandemia prejudicou muitas coisas. Ele é um projeto que começou há 12 anos. Ele começou em função de uma necessidade de achar uma ação que fosse fácil de ter desenvolvido em qualquer comunidade. E o projeto Árvores da Vida apareceu nessa hora. A minha esposa, naquela época, era assessora de meio ambiente do distrito do Laios. E a gente uniu o útil, o agradável e criou o projeto. Ao longo desses 12 anos, o projeto já ganhou vários prêmios. Ela participou do Fórum Social Mundial, como eu já falei. Ele também ganhou um prêmio de Laios Clube, concorrendo com 46 mil clubes. Ele ganhou o prêmio Fanny Lerner aqui no Paraná, como sendo um dos projetos mais interessantes para crianças de quinta ou oitava séries. Enfim, a gente distribui mudas. A ideia inicial era distribuir uma muda para cada criança que nascesse no município. A gente fez isso várias vezes. Ainda é a essência do projeto. Só que hoje a gente distribui para crianças que são batizadas, proprietários rurais que vão lá buscar para plantar nas propriedades rurais. Enfim, a gente distribui para quem precisar. Para quem precisar da muda de árvore, a gente distribui. É legal que ele é um projeto de contraturno. O próprio aluno, ele faz, ele vai lá, ele prepara a muda, acompanha, até chegar na hora de distribuir para a sociedade. É maravilhoso. Até por isso que ele foi premiado. Eu espero, sinceramente, que a Inês, a sua esposa, venha no programa e venha falar deste projeto direitinho, que é um projeto muito lindo. mas eu estou aguardando você aqui no programa, viu? Porque o Mauro veio aqui para falar sobre Parkinson e você vai vir aqui para falar do projeto. Mas ele é tão encantado com este projeto, é um projeto tão lindo que ele, claro, se dispôs a falar um pouquinho do projeto. Mas eu estou esperando você, hein? E eu não aceito, não. Tem que vir. hoje você toma muitos remédios para o Parkinson, o tratamento de Parkinson, como é que é? A medicação no Parkinson é fundamental. São muitos remédios ao longo do dia e você tem que obrigatoriamente tomar porque não tem como fugir disso ainda. Não tem outro jeito. Um dos remédios que a gente toma, ele, inclusive, substitui aquela dopamina que o cérebro para de funcionar quando você passa a ser portador de Parkinson. Então, o remédio, ele é a dopamina que o teu corpo hoje não produz. Então, você tem que tomar. Para manter ativo, tem que tomar. Então, você tem que tomar. Então, são muitos remédios. Pessoas variam, a doença, como eu falei, são vários sintomas e a forma como cada pessoa desenvolve é diferente de uma para a outra. Uns tremem mais, outros têm mais a rigidez, enfim. Então, a medicação é feita de acordo com os sintomas mais fortes que a pessoa tem. No meu caso, é a rigidez muscular que me incomoda bastante. E qual é a parte do teu corpo? É as pernas que te incomodam mais? É os braços? Não, são as pernas. As pernas. E mais especificamente a perna esquerda. É onde começou, não só na perna como no braço, é onde eu realmente sinto mais forte os sintomas. mas, às vezes, acontece de doer o corpo todo porque você fica muito tenso, você não consegue relaxar, isso aí provoca dores e acaba provocando as dores no corpo todo. Tem momentos assim que dói mais? Ou você está tenso, você está preocupado? Tem momentos que você é cometido de mais dor? Tem, tem, mas eu não diria que é em função de estar preocupado. Não, é normal do Parkinson isso. A gente costuma dizer que é o momento on e o momento off. Dependendo do horário e dependendo do tempo que você já tomou a medicação e que ainda precisa para você tomar, aí dói mais ou menos. Então, você tem que aprender a conviver com isso também. Você tem que ver que você não pode deixar de tomar o remédio na hora certa em função disso. Porque não tomou, a dor vem, até porque você toma, eu tomo de um remédio só, eu tomo quatro vezes ao longo do dia. Então, acaba sendo bastante, você tem que tomar o remédio senão a dor vem. A dor e outros sintomas também. Agora, para a tremura, você não treme, as tuas mãos não tremen. Não. As tuas pernas, mas é a rigidez nas pernas. Isso. Claro, pernas rígidas batendo a dificuldade de caminhar. Por isso que é importante fazer o exercício, tanto que você faz o exercício na água, que é muito bom. Agora, você falou que por motivo da pandemia isso aí praticamente acabou. É, na verdade, todos os... Mas você não tem uma piscina ou alguém que pudesse te ajudar? É, por enquanto não. Voltando a falar no tremor. O tremor, eu não tenho ele aparente, mas ele... Existem alguns movimentos involuntários. Isso aí chama-se tremores involuntários. Então, às vezes, eu não estou tremendo na mão, mas eu estou tremendo na perna de tal forma que eu fico com ela se movimentando o tempo todo. até em quem diga que isso aí são... Você está dançando em parques ou você dança? Isso aqui não pode ser o psicológico? Pode ser o psicológico, mas não, não é, não. Realmente, faz parte, inclusive, de estudos o porquê que, às vezes, a pessoa se movimenta de tal forma e ela não consegue ficar parada. Ela fica dançando e se movimentando. Sempre em movimento. E isso aí, ela provoca muita ansiedade. Nossa, é um terrível, aí você perde o sono, enfim. Ou seja, são vários. E você também toma medicamentos para a ansiedade? Toma medicamentos. Tem que tomar um relaxamento, um relaxante muscular por motivo da rigidez. Isso, a médica, ela avalia conforme a necessidade, né? A gente conversa muito, eu converso muito com a médica e ela fala... A doutora Sandriana? A doutora Sandriana é minha médica atual. Um abraço para você, doutora, que Deus te abençoe, viu? E ela, a gente conversa muito e aí, de acordo com a minha necessidade, se está doendo mais isso, se está doendo mais aquilo, se eu não estou dormindo bem, enfim, aí ela vai administrando a medicação. Ela é maravilhosa. Ai que bom, gente. Então, tudo tem um jeito, tem o tratamento e como nós conversamos, não adianta você entrar em desespero. Está aí, chegou e agora é administrar. Porque se entrar em pânico, qualquer situação só vem a prejudicar mais. É verdade. porque se desse para a gente se livrar disso, se você ficasse nervoso, irritado, se não vou ficar bem irritada, que daí some, só piora. Durante a pandemia, quando ela chegou, eu precisava achar, como eu fui para casa, eu parei de trabalhar, eu precisava achar alguma coisa, alguma atividade que me desse prazer, que ocupasse meu tempo e que, através disso, eu pudesse ajudar as pessoas também. porque eu coloquei na minha cabeça que eu precisava criar um movimento em Moarama que auxiliasse a todos aqueles que possuem a doença do Parkinson. Palestras, grupo de estudo, enfim, alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas. Aí surgiu a ideia de a gente criar uma semana, a gente tem um projeto que hoje, inclusive, vai ser apresentado na Câmara Municipal de Moarama e que, daqui a umas três semanas, vai ser votado para ver se cria uma semana, para que naquela semana fosse dedicada a várias ações em favor do portador do parque. Que é o mês de abril também, O mês de abril inteiro é o mês do parque. Mas eu pedi pelo menos uma semana para mim, já está bom. E aí, quando eu, pensando nisso em alguma ação, eu comecei a pensar, poxa, as pessoas na pandemia ficam muito tristes, solitárias, precisando de ajuda, de uma palavra amiga, de um ombro para chorar e eles não têm isso. Então, o que eu comecei a fazer? Vídeos. E olha, ele fez até o meu. Eu comecei a fazer vídeos, vídeos com música, eu peço para a pessoa escolher uma música, a gente procura não colocar no Facebook em função da questão dos direitos autorais de música, porque, na verdade, é uma brincadeira, a gente não está fazendo comércio. E aí, eu peço para a pessoa escolher uma música, ela escolhe, me manda, manda as fotos e aí eu faço um vídeo para ela e mando para ela um vídeo de presente. Eu chamo isso de um abraço virtual. através do vídeo, eu dou um abraço virtual na minha amiga. E, como eu gostei muito de fazer isso, eu faço também outros vídeos. Então, todo dia de manhã eu mando um vídeo de alto astral para que a pessoa levante com a cabeça legal, para que as pessoas recebam aquilo e falem, poxa, nem tudo está perdido. E ele faz uns vídeos lindos, lindos, músicas lindas. Eu gosto muito de música. Eu também gosto muito de música. Eu sou uma ouvida da música, eu gosto, gosto muito. Ontem, só para completar esse detalhe, ontem um amigo meu me mandou uma música, bem de manhã, e falou assim, Mauro, você é muito eclético em questão de música, olha essa música. É uma música que se chama Intrance, do Scorpion, a banda alemã de rock. E eu fui ver a letra da música, a música tem uma letra que diz assim, que quando você se levanta, tudo aquilo que encontra de belo na sua vida pode te levar em transe, te colocar em transe. Esse transe significa você ficar alegre demais com aquilo que você encontrou. E eu achei maravilhoso. E esse casal, esse amigo meu que mandou a música, ele tem um netinho e ele está alucinado pelo neto. Aí eu fiz um vídeo dizendo que ele está em transe pelo neto. Ficou maravilhoso o vídeo. Mas é tudo muito bom. Bom, vamos agora com o finalmente do nosso bate-papo. Eu vou deixar o Mauro bem à vontade para as suas considerações e falar então um pouquinho a respeito do nosso assunto hoje, que é o Parkinson. Perfeito. Tamiris, eu queria dizer a todos, principalmente aqueles que são portadores de Parkinson, que a qualidade de vida para nós, ela depende unicamente de cada um de nós. É difícil? Claro que é difícil. A gente tem um dia a dia atribulado, cheio de complicações, porém, isso não pode deixar com que a nossa vida perca, a gente perca a fé na vida. A gente perca a fé nas pessoas, a gente perca a fé naquilo que a gente tem de melhor dentro de cada um de nós. então eu acho que é possível sim ter qualidade de vida sendo portador de Parkinson. E por isso até que eu gostaria de deixar, me colocar à disposição. Nós temos aqui em Marama atualmente um grupo de WhatsApp só de portadores de Parkinson para que a gente possa estar colocando todas as nossas dúvidas, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações com relação a isso para que a gente possa então estar nos ajudando no dia a dia. para que as pessoas possam encontrar uma qualidade de vida. Claro, por que não? Porque, afinal de contas, eu acho que a qualidade de vida quem faz é você. Então, eu acho que é isso. Eu me coloco à disposição, a gente criou esse grupo recente e se alia a nós, venha se juntar a nós e a gente vai ser feliz juntos. É isso aí. e o contato está no rodapé do vídeo, então, para vocês conversarem aí com o Mauro, depois, alguma coisa assim. Que Deus abençoe grandemente, muito obrigada pelas tulipas, amei, eu amo flores como eu amo música. E a gente olhar para as flores também é música. Verdade. São lindas, 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 e ela vai fazer parte do meu estúdio. Muito obrigada, que Jesus abençoe grandemente e que o Parkinson não te judia muito, não. Eu não tenho nem palavras para falar a respeito do assunto, mas... Só dizendo uma coisa, um amigo meu, o Wanderlei Bellini... Abraço, Wanderlei, Deus abençoe. Ele uma vez, agora, recentemente, ele me disse assim, se as tuas pernas já não te ajudam, seus pensamentos voam. E é assim que eu vivo. Meus pensamentos voam muito. E é isso mesmo. que Deus abençoe grandemente. Amém. Muita saúde para você. Amém. Obrigado, Tamir. Um beijo para a esposa e para os filhos. Amém. Eu vou ficando por aqui, então, com o meu convidado especial no dia de hoje, que é o Mauro Sérgio. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha, porque nós temos que fazer culinária hoje. tchau, 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 tchau Tchau, tchau.